Música Bom dia, tudo bem com vocês aí hoje? Bom dia, o pessoal da TV Harmonia, que está nos assistindo pela internet. E nesta manhã de sol na Bahia, finzinho de verão, verão acaba domingo, né? Hoje? Nas próximas horas. Mas acaba só no papel, né? Porque aqui na Bahia, realmente, o calor está de rachar. Mas vamos aproveitar esse calor, o calor também da preparação, que o Rosi, com muito carinho, nos brindou aí com as suas canções. E fazer dessa manhã, uma manhã rica para a nossa mente e para o nosso coração. Esse é o meu desejo. Espero que a gente consiga alcançar. Jesus, no Sermão da Montanha, e essa é uma passagem do Sermão da Montanha, ele teve a oportunidade de, num discurso não muito longo, proferir as sentenças sobre a evolução espiritual que talvez poucos mestres espirituais, porque não que não tivesse existido na Terra grandes mestres espirituais, tivemos Buda antes dele, Krishna, mas ele teve a capacidade de, em poucas sentenças, muito embora o Sermão da Montanha ele é mais longo do que a sentença das bem-aventuranças, e às vezes a gente não lê o resto, mas ele está no Evangelho de forma mais completa, ele colocou sentenças realmente sobre a evolução espiritual que sintetizam realmente o caminho. De tal maneira que Mahatma Gandhi teve a oportunidade de dizer que se se perdesse todos os livros da humanidade, se perdesse ele que era hindu, nem cristão, digamos, na forma ele era, Mahatma Gandhi teve a oportunidade de dizer que se perdesse todos os livros da humanidade, só sobrasse o discurso do Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Então, cada vez que a gente tem, vem na tentativa de conversar, de refletir sobre qualquer passagem do Sermão da Montanha, estamos diante de um desafio que pode ser simples, pode ser complexo, mas isso é o que menos importa. O que importa é a gente conseguir fazer a conexão com essas verdades colocadas no Sermão da Montanha. E, particularmente, essa Bem-aventurados os puros de coração é uma das passagens, é uma das sentenças que eu mais gosto. Por uma simples razão. Porque a busca da pureza do coração é a grande busca do Espírito. É a marca da evolução do Espírito. O que o Espírito faz ao longo de toda a sua existência? Se não, cada vez mais, tentar aprimorar-se, evoluir. O que significa essa evolução se não esta purificação? Não é por outra razão que se a gente for ao livro dos Espíritos, eu teria até a oportunidade, ficou até bom para mim, porque eu vou fazer a aula em seguida do curso básico e vai ser sobre Espíritos e o que que acontece? Sendo assim, esta aula tem uma parte onde falamos da escala espírita e escala espírita, ou seja, a escala de evolução dos Espíritos, quais são os tipos de Espíritos, de que forma eles estão organizados e essa escala é a escala da pureza. Os Espíritos imperfeitos, no início, os bons Espíritos e os Espíritos puros. Veja, a palavra pureza aparece aqui. Então, qual é a imagem também que nós temos muitas vezes quando pensamos em santos, em anjos? É aquela imagem resplandecente, brilhante, normalmente o branco que é a cor que reflete todas as cores. Então, o branco é o que? Desde que inventaram o homo, branco é o que? A pureza total. O homo, tem o homo progress. Se a gente pudesse tomar um banho de homo todos os dias, quem sabe a gente se purificava, ficava alvinho, alvinho. só que não dá, não dá para tomar banho de homo todo dia, para ficar branco, puro, evoluir, seria ótimo. Daqui a pouco tem gente até entrando na lavadora e eu não me responsabilizo. Mas na trajetória espiritual não é assim, não é a questão de tomar banho. Aliás, tem até uma passagem no evangelho onde Jesus diz, em determinado momento, aquela famosa passagem sobre lavar as mãos. E aí ele fala, bom, não é lavar a mão ou não lavar a mão, mas é o que sai do coração que faz alguém mais puro ou menos puro. Não tem? Então, essa questão da pureza, de fato, não diz respeito a algo externo. Muito embora, às vezes, a gente está tão carregado que se a gente toma um passe, aí vem aqui no centro espírita, toma um passe, aí é como se fosse um banho energético. Aliás, vai ter um monte de gente que vai tomar aí depois da palestra, né? A clientela vai toda lá para a direita tomar um banho de energia para dar uma limpada, para se purificar. Eu sou do interior e no interior tem banho de folha. Eu, quando era criança, minha mãe chamava a rezadeira, minha mãe é católica e tal, mística como todo baiano, aí chamava a rezadeira, Aí toma ali a folhinha, A folhinha ficava murcha. Carga, né? Aí limpar, vai purificar. Quem é que não tomou banho? Quem é que não foi rezado aqui? Nós estamos na Bahia, hein? Por favor. Pois é. Então, é fácil para a gente pensar em purificação assim dessa forma, né? De forma externa. Não banho, não passe. Se a gente for católico, ou se a gente for espiritólico. Porque tem um espiritólico. Ele vem aqui, toma um passe, vai para a palestra, mas aos domingos vai lá e comunga. Toma a hoxa aqui, para dar uma equilibrada por dentro também. A hoxa sagrada, o corpo de Cristo. Oh, eu não estou condenando. Por favor, amanhã, o pessoal da missa, vá para a missa. Qual o problema? Toma a hoxa, toma o seu passe, aí é espirito. É um mix. É o nosso sincretismo espírita. É a tentativa de se purificar. O reconhecimento de que precisa fazer alguma coisa. Então, é mais fácil começar por fora. Começar por aquilo que a gente consegue tocar. Aquilo que a gente consegue acessar. Não é mais fácil? Mas será que é dessa ordem que trata esta pureza que Jesus propõe no evangelho? E que ele simboliza através das crianças? Bom, se aqui não fosse o evangelho segundo o espiritismo, nós não teríamos a oportunidade de observar o que é colocado aí. Na passagem é dito, olha, as crianças são espíritos antigos. Então, se são espíritos antigos, eles não foram criados naquele momento do nascimento, nem mesmo na fecundação, não foi criado ali o espírito, o espírito já existia antes. Então, naturalmente, esses espíritos podem trazer imperfeições, desvios de caráter, podem ser espíritos dotados de crueldade, da capacidade de exercer a crueldade. Porque cruel, todos nós mais ou menos somos. Quem é que nunca pisou numa formiga assim com gosto? Ou numa barata que morreu, ainda dá umas quatro? O que é isso? Se não crueldade, a gente bate com gosto assim, não é não? Aí a bichinha faz assim, aí você morre. O que é isso? Ah, não é crueldade não, né? Eu entrego vocês a São Francisco. Olha ali, ó. Não matar uma barata, uma formiga com gosto. Uma moriçoca assim, não. Olha pro sangue na mão assim. Ah, meu sangue. Tava comendo, tomando meu sangue aqui, ó. Acabou-se. Até vinha a outra, né? Tá uma crueldade? Ah, não, cruel. Que palavra pesada, Ramiro. Eu não sou cruel, não. Muito bem. É só a gente ter uma oportunidade de não se controlar. Então, essa criança que eu tava falando, muitas vezes, vem com essa crueldade. Oh, o espírito é velho, é mais velho às vezes que os pais. Já existe, já sei lá, tem mais rodagem que os pais. Mas, mas o que que acontece? Por que essa crueldade não se manifesta logo? Guardadas as poucas exceções que podem acontecer. Mas é uma coisa muito fora do normal. Mas o normal é que não se manifeste. O normal é que você tenha a criança Porque justamente a fase infantil, e isso tá no livro dos espíritos, ela é dada justamente para isso. Quando o espírito reencarna ali, para que ele seja acolhido pelos seus pais e pelas pessoas, sabe? Para que seja oportunizado a ele, ele poder cumprir a sua programação reencarnatória. Então, a fase infantil traz isso, essa característica da fragilidade, da necessidade do cuidado, para que aquele espírito seja acolhido. E de fato, como o espírito na infância, ele não consegue ainda expressar a totalidade da sua personalidade, a gente começa a ter esse vislumbre, é lá pela adolescência, não é? Quando aqueles hormônios começam a subir, e os meninos ficam, e as meninas, meio desparafusados, o emocional não sobe e desce, não sobe e desce, danado. Então, ali é que começa a se processar. A própria encarnação, segundo os místicos, e algumas obras espíritas também relatam, que ela termina de se processar a ligação aos sete anos de idade. Então, o espírito naquele momento não tem condição de se expressar. Mesmo que ele seja dotado de uma má índole, de desvio de caráter, ele não consegue se expressar dessa forma. Então, ali nós temos realmente uma pureza, uma inocência, e que Jesus quis utilizar esse símbolo para nós como referência. aí você vai me dizer, então, o que quer dizer que nós temos que nos... não sei se a palavra mais adequada seria essa, infantilizar? Talvez a palavra mais adequada não seja essa. De que forma nós podemos alcançar esta pureza? Como eu disse, essa é a própria realidade, é a própria missão existencial de cada um de nós. Nós, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes para, através das sucessivas existências, no corpo e fora dele, alcançar essa evolução que significa a pureza. Que significa o alcance de um estado de paz permanente. perene. É uma etapa que ainda vai... vamos ter que trilhar bastante para chegar, para se tornar um espírito puro. Mas isso não quer dizer que você não possa trazer para a sua vida esta busca dessa pacificação desta busca, desta conexão com a sua luz interior. Para que você possa ver o reino dos céus. E aí vem essa questão, o controle do pensamento, dos sentimentos. Que tipo de sentimentos você cultiva? Que tipo de pensamento? O problema é pensar ou fazer? Ou pensar e fazer? Se eu penso no mal e não realizo? De alguma forma, eu estou conectado com ele. Há mais passagens aí que tratam dessa questão. Aí eu me lembro de uma história interessante que estavam dois monges caminhando na floresta. E eles tinham feito voto de que eles não podiam ter contato com os monges, com mulheres, não podiam ter contato com pessoas que não fossem do seu círculo, mas eles estavam fazendo uma caminhada para meditar e estavam caminhando na floresta. Era o mais velho, que já era como se fosse assim o mais... o mentor e o jovem discípulo. Estavam os dois caminhando na floresta. Quando eles se aproximavam de um córrego, de um riacho com pedras, que eles tinham que atravessar esse riacho para chegar ao outro lado, qual não foi a surpresa que eles viram uma jovem que estava carregando um cesto e ela estava tentando atravessar o lago. E via-se que ela estava com dificuldade e ela estava temerosa de atravessar sozinha. E então os dois monges, o mais velho e o mais jovem, ao verem ela, o mais jovem disse precisamos ajudá-la. Ela precisa chegar ao outro lado. O mais velho disse não, nós não podemos ter contato com as mulheres. Não podemos. mas o jovem disse mas ela está, veja, ela está ali, ela precisa de uma ajuda, ela tem que levar essas coisas para o outro lado. Veja como ela está atônita. Então, ele foi tomado por esse desejo de generosidade e insistiu com o monge mais velho. Aí ficaram naquele debate até que o monge mais velho concordou. concordou e eles se aproximaram e ela era uma bela jovem, estava com uma roupa assim bonita, mas estava ali. Aí o mais jovem se ofereceu, disse, olha, posso fazer o seguinte, eu posso lhe carregar e atravesso, boto você aqui e atravesso com você. o monge mais velho fez uma cara assim, você vai carregar ela. E aí ele colocou ela nos ombros e começou a atravessar, os dois começaram a atravessar, e ele silêncio, carregou a jovem. Quando chegou lá, ele colocou a margem, ela agradeceu, foi para um lado, eles foram para o outro. aí eles começaram a caminhar e o monge mais velho disse, mas você não se contentou, não se contentou em ajudar, a moça já colocou ela nas suas costas. E aí ficava falando, aí o jovem calado, né? Não dele, tranquilo. Aí eles andavam mais um pouco, o mais velho ele fazia que coisa, hein? Olha, chega lá, eu vou lhe denunciar. Você fez uma coisa muito errada. Aí o jovem calado, andava mais um pouquinho, o mais velho, olha, eu não me conformo com o que você fez. E aí, na terceira vez, quando ele foi falar de novo, o jovem disse, olha, o problema é o seguinte, a jovem estava com dificuldade, eu a ajudei, carreguei ela, coloquei ela do outro lado da margem e lá a deixei. Mas você não, você carrega ela na mente até agora. E não consegue deixar de carregá-la na mente. Quem é que está com o problema? Entende? Então, essa passagem ela é muito ilustrativa. O que que você anda carregando aí no seu coração? Por que? Você errar? Você cometer uma falha? Você ter um momento de ira? De raiva? Ter um momento de desequilíbrio? Ofender uma pessoa? Quem é que não é capaz disso? Será que a pureza proposta aqui é um estado franciscano? Porque nós espíritas adoramos, né? Querer dar uma de São Francisco? Será que a questão está no externo e está nessa ficar o tempo todo no estado de pureza? Ou nós vamos ter que aprender a lidar com o nosso lado escuro? e saber entrar em contato com ele e lidar com ele, aceitar as mensagens que ele traz e seguir adiante? Essa é a questão. Você teve um problema, como eu disse, ofendeu alguém, brigou, discutiu, vai ficar carregando isso? carregando. A questão é mais essa do que você ter um momento de ira, de raiva, que é normal, que é humano. Olha, você é um ser humano. Parabéns, eu quero lembrar você que você é um ser humano. Ah, mas eu preciso me libertar das más imperfeições, eu preciso. É, precisa. Sabe por quê? Porque você é um espírito, como eu disse, a meta evolutiva é essa, essa purificação, que você não vai alcançar em uma, nem duas, nem três encarnações. É um processo. Então, minha amiga, meu amigo, vamos ter um pouquinho mais de paciência conosco? Você vai notar, inclusive, que na medida que você tiver paciência com você, incrível, você vai começar a ter mais paciência com os outros. é fantástico. Quanto menos paciente você é com você, mais exigente você é com você, mais exigente você é com os outros. É preciso adquirir essa tolerância, porque essa pureza que Jesus nos propõe, ela não é alcançada assim. Nem é o tempo todo, porque nós não somos ainda espíritos puros. Nós somos espíritos imperfeitos. Temos altos e baixos. Há momentos que estamos bem, há momentos que não estamos. Claro que nesse particular as mulheres nos dão a aula. Nós vamos, porque a gente entende, as mulheres têm essa coisa de, hoje, o que foi? Não sei. Minha mulher essa semana mandou uma mensagem, olha, hoje eu não acordei bem. Mandou no WhatsApp. Não estou bem. não disse cuidado comigo, mas eu li nas entrelinhas assim, cuidado comigo. Não estava escrito, não. Mas isso ela quer dizer assim, cuidado comigo, não pise nos meus calos hoje. Não é verdade? Então, estou bem, você é humano. É bom olhar para a imagem de São Francisco, eu gosto de olhar, mas você não é São Francisco. você não vai sair por aí largando tudo, se desapegando, sabe? Ah, mas eu quero viver uma vida monar. Eu tive um colega, um colega meu, que ele era marxista. Você sabe que o marxista é ateu por concepção, não há nenhuma, porque para Marx, a religião é o ópio do povo. Ele era meu amigo de infância, a gente jogava bola e tal. brincava. Fazia de tudo que uma criança podia fazer, depois a gente veio embora para Salvador, estudar, ele veio também. E na escola aqui, no segundo grau, ele era marxista convicto, comunista assim, sabe? Conceitual. Lógica e tal. Naquela época, nem espiritismo, não sabia nem o que era eu. não é? Aí, depois que eu me, ele foi fazer o quê? Faculdade de História. Não é? Não sei se tem algum historiador aqui, sem nenhuma, não é? Ele foi fazer. Aí, ele foi fazer, e eu me separei dele. Eu tenho uns 30 anos que eu não vejo, mas ele era meu amigo de infância, a gente conviveu, foi meu colega na escola, eu tenho uns 30 anos que eu não vejo. Ele sabe por que eu não vejo ele, tem 30 anos? Porque ele virou monge. Monge. Recluso. Olha aqui. Que virada. Vejam só. Não é? Então, o monge estava lá dentro dele o tempo todo, era a sombra dele. Era a sombra. Agora, o marxista foi para a sombra. E o monge veio. Então, essa é a questão. Dentro de você, habitam vários vocês. Ou, para dizer, vários eus. E essa capacidade da gente dialogar com os nossos vários eus é a capacidade de estabelecer a saúde psíquica. A capacidade de conseguir encarar a realidade sem entrar em complexos de culpa, em complexos de inferioridade, porque começa a se achar aquela frase é muito vulgar. Aquele negócio, né? Do bandido. tem gente que se acha, não vou falar não, porque nós estamos, uma vez, não cabe, mas não é por aí. Sim, você é também esse negócio do bandido aí, mas é luz. Foi o que Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer mais do que eu. Está no evangelho, não é Ramiro Júnior que disse, não? Então, a capacidade que você vai ter de lidar com essas suas múltiplas dimensões e que é você, como eu disse, ora, aquele monge estava lá dentro do meu colega, lá na sombra. Então, ele negou tão fortemente Deus, negou tão fortemente Deus, que um dia Deus se mostrou para ele da forma como ele aprendeu, mas se mostrou. Só espero que ele não vá para o riacho ter que carregar jovens, para não ficar nesse dilema que os nossos dois monges ficaram. um dilema atroz, mas que o jovem conseguiu resolver de forma muito mais tranquila. O que é isso? Errou? Falhou? Passa. Também, quando faz o bem, não ficar se achando também que já alcançou um estágio espiritual elevado. Não, você expressou aquilo que você é também, você é um ser bom, você consegue fazer coisas boas, você consegue lidar com as adversidades, você tem essa capacidade, sabe por quê? Você é um espírito imortal e dentro de você todas as coisas que você vai ser um dia já estão em você. aí você vai dizer, mas não, como é que pode? É só a gente pensar na semente. Esse não é semente. Eu, lá na minha terra, tem uma região lá que dá muita jaca, não é para o arroz? É só comedor de jaca, o caroço de jaca é desse tamanho, não é? Não é? Mais ou menos assim. E vocês já viram a jaqueira enorme. Aquela árvore, todo o projeto daquela árvore que você viu, um dia estava contido aonde? Dentro de uma semente desse tamanho. Isso para não fazer uma proporção, talvez tenham árvores maiores que sejam sementes até menores, mas o projeto está ali. todo o potencial vir a ser, todo o projeto estava ali na semente. Da mesma forma, o espírito, da mesma forma o espírito. Tudo que o espírito vai ser um dia, já está nele em estado potencial, não realizado, mas está em estado potencial. E aí, o que você faz? Vamos criar as condições para que isso desabroche. Como é? Bom, o evangelho é a boa nova, é um código de comportamento, de pensamento, de atitude, e que ajuda o espírito a alcançar essa meta. Tem outros livros? O Alcorão, ah, não, o Alcorão não é lá dos radicais? Olha, e por acaso não tem gente que pega o evangelho e vira radical, não? Hã? Vocês não conhecem nenhum evangélico radical? Não é evangélico da religião? Aquela ao pé da letra ali, não conhecem, não? por acaso as cruzadas, aquelas guerras na Idade Média, que eram para reconquistar a Terra Santa, onde milhares de pessoas morreram, onde milhares de pessoas foram mortas, por quem mesmo? Pelos cristãos. Os cristãos saíam da Europa, para aí, guerrear em nome de Deus. E onde é que esse Deus estava escrito aonde? Na Bíblia, nos evangelhos. Então, a letra pode matar, a letra. Mas a essência não. A essência liberta. Mas para você entrar em contato com essa essência, o que você tem que fazer? Como eu disse, eu não, perdão, Jesus, purificar o seu coração. Para ver, e ouvir, e entender. É preciso purificar, é preciso que você dê essa oportunidade a si mesmo. Cultivando bons hábitos, aceitando as suas fraquezas. Essa coisa de lidar com a sombra é fundamental. Particularmente, eu tenho que agradecer a psicologia analítica por essa etapa. por certo que dentro de uma proposta dos livros espíritas, você não vai encontrar essa coisa de lidar com a sombra. Esse papel, a psicologia, deu contribuições mais sólidas, ajudou mais as pessoas. E é por isso que a gente tem que unir, juntar os conhecimentos para buscar esse crescimento. mas também está lá no livro dos espíritos que o autoconhecimento é a chave para a felicidade. Está lá a pergunta qual é o segredo para ser feliz. Conhece-te a ti mesmo. Está lá no livro dos espíritos. E como é que você pode conhecer a si mesmo se você não mergulhar na sua própria sombra? Em tudo aquilo que você nega? Tudo aquilo que você não tem coragem de assumir? E que você projeta nos outros? Termina vendo nos outros. O que você não consegue ver em você, você vê nos outros. E passa a combater os outros. Cuidado com essas pessoas que combatem demais os outros, as coisas. Quem foca muito no combate externo, esquece de olhar para si e fazer o bom combate. é no seu coração que serão travadas as grandes batalhas da sua vida. Esse mesmo coração que Jesus coloca que é necessário purificar para ver o reino, o reino dele. É no seu coração, minha amiga, meu amigo, onde são travadas as batalhas. e essa batalha com a sombra, com o seu lado escuro, com aquilo que você não tem de melhor, que você esconde, que guarda, que não quer que ninguém veja, nem mesmo você, que talvez você nem mesmo saiba que é. Aquela inveja que você acha que é o outro que tem, que na verdade é você, o grande invejoso. ou a sua beligerância, a sua capacidade de brigar, que você sai condenando por aqui e com o lar, mas você é o grande lutador, infelizmente não no bom sentido. É uma viagem, mas se você não fizer isso, fica muito mais difícil se purificar, muito mais difícil. porque essas realidades do seu mundo interior que estão no seu inconsciente dizem respeito a quem você é e há muito potencial aí, mas você nega e enxerga no outro. Ah, o outro que é assim, é assado. Eu não. Eu agora sou espírita. Ou não, 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 espírita não. não, não, espírita não dá, porque o espírito é um negócio muito evoluído. Eu estou querendo ser. Eu sou simpatizante. Eu vou lá no evangelho. Não é? Muita gente que tem esse medo, esse receio de assumir. Ah, e esquece. e Kardec colocou lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas mais inclinações, pela sua capacidade de se transformar. O desejo é o esforço mais do que já ter conseguido. Porque aí Kardec lembra daquela parte que eu falei? É a paciência. Eu hoje consegui ou fazer como o Santo Agostinho que recomenda lá no livro dos espíritos, deitar de noite, você parar, fazer cinco minutinhos de reflexão. O que é que você fez de bom? O que é que você vai fazer amanhã? Onde foi que você errou? Santo Agostinho. Um exercíciozinho simples. Fazer uma... Revisar o dia. Qual que eu fiz? O que é que eu preciso melhorar? Cinco minutinhos. Dá? Pega o celular, bota no silencioso. hoje tem que fazer isso. Senão não faz. Volta lá. Senta na cama. Cinco minutinhos. Ou então quando você acordar. Tem gente que de noite está com muito sono. Eu particularmente gosto de fazer mais quando acordo. Fico mais desperto. Meu biorritmo é mais do dia. De noite já estou meio... Sabe? Uma hora dessa de dormir é porque já estou com sono. Então não vai rolar. Então faço de manhã. Bom. Parou, respirou. Ah, porque você quer se purificar estrondosamente? Não vai acontecer. Aí você começa a olhar para você da sua luz. Por isso que tinha um... um rei. Um rei. Ele era conhecido pela sua generosidade, pela sua bondade. Mas ele era um rei. detentor de muitas posses. Um homem muito rico. Claro, um rei pobre eu não conheço, né? Não é rei. Rei mesmo. E ele tinha muitas posses, castelos. Mas ele não era conhecido tanto por isso. Ele era conhecido porque ele era uma pessoa extremamente generosa. Ele era alguém que olhava as pessoas nos olhos, seus súbditos, seus empregados, as pessoas, o povo. Ele olhava nos olhos, ele conversava. Ele era uma pessoa desapegada, digamos assim, de tudo que ele tinha. E aí, era intrigante como um homem tão poderoso, tão rico, tão... tão, tão... pode ser uma pessoa assim. Naturalmente, um sacerdote, que era um homem que passava os dias meditando, passava os dias pensando em Deus, pensando em crescer, evoluir espiritualmente, tomou-se de curiosidade para estar com esse rei e perguntar a ele o que era, qual era o segredo. Porque ele, até como um homem santo, um homem que meditava, jejuava, ele não se sentia assim ainda. Qual era esse segredo? Então, ele foi procurar o rei, foi estar com esse rei. e chegando até lá, pediu audiência e disse, majestade, eu estou aqui, eu sou o sacerdote fulano de tal. E... eu acompanho a trajetória de vossa majestade, acompanho a sua vida e realmente me intriga como uma pessoa dotada de tanto poder pode ser alguém assim tão simples. tão generoso. Ele ajudava muitas pessoas. Como? Como é que você consegue? Qual é o segredo? Então, o rei olhou para ele e disse assim, tudo bem. Você quer conhecer o meu segredo? Eu vou lhe revelar. Acho que vou revelar na próxima palestra. O que vocês acham? Brincadeira. Tipo a novela da Globo, assim, né? Seguir cena dos próximos capítulos. Não sei se tem mais isso, não assiste mais novela. Mas vamos lá. Ele chegou para o sacerdote e disse assim, tá bom, olha aqui, você conhece meu castelo? Tal. Ah, conheço. Eram os seus 30 castelos. Olha, você vai lá, meu segredo está lá. aí você vai, lá na porta, um servo vai te dar uma lamparina, a querosene, ela vai acender, ele vai acender e vai te dar para você percorrer o castelo, porque o castelo vai estar todo fechado, ele está fechado o castelo. E você vai percorrer com essa lamparina o interior desse castelo. E aí você preste atenção que você vai descobrir meu segredo. Agora, tem um detalhe importante que eu preciso lhe dizer. Você não pode deixar essa lamparina apagar. Se ela apagar, preste bem atenção nela. Se ela apagar, você é um homem morto. É aquela coisa, a curiosidade é maior que o medo da morte, né? Aí ele aceitou. Aí, foi lá, chegando ao castelo, o servo lhe deu a lâmpada, ele acendeu, entrou, e estava realmente tudo escuro, tudo fechado, e ele começou a percorrer o castelo. Mas, percorrer e olhar, ele não tirava o olho da lanterna, porque ele ficou realmente preocupado. E normalmente tem umas frestazinhas e passa um ventinho aqui, aí ele olhava assim, e via umas obras de arte, assim, mais ou menos, que ele olhava, aí que começava a escadaria de ouro, ele olhava, o medo da lâmpada apagar. Porque, palavra de rei, palavra de rei, né? Quem vai duvidar? Então, ele olhava, aí olhava, e daqui a pouco ele olhava, ou seja, na verdade, na maior parte do tempo, ele ficou mesmo, foi preocupado com a lâmpada. E quase, e não conseguiu ver as coisas direito. Foi o que ele chegou e relatou para o rei, ele chegou lá, disse para o rei, estou aqui, e o rei disse, e aí, você descobriu o meu segredo? Aí ele disse, bom, mais ou menos, porque eu fiquei tão preocupado da lâmpada apagar, que mal pude olhar e ver e contemplar suas riquezas e descobrir, talvez, o seu segredo. Mas o rei disse, mas você descobriu o meu segredo. Ele, descobri? Pois é, esse é o meu segredo. O que você fez? Você ficou olhando o tempo todo para a lâmpada, você ficou olhando para a luz o tempo todo, não para as coisas. Esse é o meu segredo. Eu realmente tenho muita coisa, tenho vários castelos, tenho ouro, tenho prata, tenho servos, campos, pradarias, o que você imaginar eu tenho, mas eu não gasto a maior parte do meu tempo olhando para essas coisas, apesar de as ter. Eu gasto meu tempo olhando para mim, em busca da minha própria luz e ela está dentro de mim. Então, ao manter a atenção na minha luz, eu consigo fazer com que ela brilhe, no meu coração. E então, o segredo foi revelado. E o que mais eu posso dizer a vocês? Pouca coisa. Jesus foi muito claro, purifique o seu coração e verá o reino de Deus. Acenda essa luz, o caminho está aí, cada um há de fazer a sua parte. muita paz. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto